Música 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 Oxidão 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 Boa noite. Não vou voltar. Não. 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 Padmasan carváthi Gurdanna 8 Majbút bane chê Vrajásan Ásana Vrajásan chê Vrajásan thí Vrajásan chê Vrajásan chê O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? O que é? O que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? 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 O que? O que é? O que é? O que? O que é? O que é? O que? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é?